Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Neste sábado 26 de junho de 2021, data em que o Paraná Clube conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série C. O tricolor jogando na manhã deste sábado lá na Vila Capanema, no estádio do Urival Brito, venceu o São José pelo placar de 3x1 e de quebra deu a lanterna do Grupo B para o time gaúcho. O Paraná Clube momentaneamente deixa a zona de rebaixamento, enquanto que o São José amarga a lanterna do campeonato, mas ele ainda pode deixar a lanterna neste final de semana, mesmo sem jogar. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês essa matemática. O Paraná Clube resolveu a sua vida com 20 minutos de partida, em 20 minutos de jogo já venceu os gaúchos por 3x0 e muito dessa vitória elástica no começo da partida deve-se à atuação desastrosa do goleiro Fábio Ramp. O goleiro Fábio Ramp do São José acabou tendo uma atuação muito ruim. Curiosamente foi ele quem fez o gol do São José, o único gol do São José, que aliás foi o primeiro gol do São José no campeonato. O São José na quinta rodada chega ao seu primeiro gol. E detalhe, os jogadores de linha ainda não balançaram as redes. O primeiro gol do São José na Série C foi marcado na quinta rodada e foi marcado por um goleiro. Para vocês verem como a situação está complicada lá pelos lados do São José. Então, com esse resultado, como eu falei, o Paraná Clube deixa a lanterna. Ele vai para a sétima colocação com 4 pontos. Ele ultrapassa o próprio São José, o Ituano e o Oeste. Porém, ele ainda pode voltar nesse final de semana para a zona do rebaixamento. Para isso, basta o Ituano e o Oeste vencerem seus compromissos. O Ituano joga nesse sábado fora de casa contra o Mirassol, enquanto que a equipe do Oeste vai jogar em Ribeirão Preto no domingo contra a equipe do Botafogo. Então, o Paraná Clube pode ainda voltar nesse final de semana para a zona do rebaixamento. O São José, último colocado ali, tem os mesmos dois pontos que o Oeste, mas tem menos 4 gols de saldo. Porém, se o Oeste acabar perdendo por mais de 2 gols de diferença para o Botafogo no domingo, o Oeste é quem desce pela lanterna e o São José recupera a posição que ele tinha no começo da rodada, mas mesmo assim é uma situação aí muito ruim para a equipe gaúcha, né? A equipe gaúcha mesmo que, ao que tudo indica, vai brigar para não cair nessa temporada, né? O São José aqui na temporada passada flertou ali com a classificação em alguns momentos, depois flertou com o rebaixamento, conseguiu se manter na Série C. Parece que esse ano a situação está um pouco mais complicada para os lados do time do Zequinha. E vamos aos gols da partida. Vou colocar na tela aí os gols da partida. O primeiro gol saiu logo aos 13 minutos do primeiro tempo. E foi aí quando começou as atuações ruins do goleiro do Fábio Rambi. O Adriano Júnior chutou de fora da área, o goleiro deu rebote e a bola caiu no pé do Reis, que não perdoou e fez 1x0. Apenas dois minutos depois, o goleiro tentou sair jogando fora da área, né? Tentou sair jogando com os pés e ele fez isso aí, ó. Deu a bola nos pés do lateral Alex Muricy, que dominou, avançou e bateu de longe, bateu por cobertura para fazer 2x0. E tinha mais. Aos 19 minutos, o Gustavo França avançou em velocidade, soltou o pé no meio do gol. Essa bola aí, o pessoal lá que eu estava acompanhando a partida, né? O pessoal lá da rádio Banda B, considerou que ela era uma bola defensável, né? E o goleiro acabou aceitando e foi 3x0 para a equipe do Paraná Clube. No segundo tempo, o jogo caiu, né? O ritmo do jogo caiu bastante. O Paraná só administrou, depois ficou com um jogador a menos ali pelos 36 minutos após a expulsão do Hurtado. E aí, já no finalzinho, nos acréscimos, o São José acabou aí fazendo seu gol de honra. Quando teve um pênalti, né? Deixa eu pegar aqui o nome do jogador que fez o pênalti. O Jonathan Costa acabou cometendo um pênalti. E aí, aos 48 minutos, o Fábio Ramp foi lá, descontou, né? E fez aí o gol de honra. O primeiro gol da equipe do São José nessa Série C do Campeonato Brasileiro. E eu estava, como eu falei, eu acompanho essa partida aí pela rádio Banda B, lá de Curitiba, né? E esse goleiro aí parece que é um dos goleiros artilheiros aí do futebol brasileiro. Foi o segundo gol dele nesta temporada e na carreira ele já soma 17 gols, hein? Olha, não é pouca coisa não. Não foi por acaso que o Fábio Ramp decidiu bater esse pênalti aí e descontar para a equipe do São José. Então, o Fábio Ramp é um dos goleiros artilheiros aí que pode surgir no futebol brasileiro. Próximo compromisso das equipes, deixa eu olhar aqui certinho, o São José, ele volta a jogar no próximo domingo, né? Já 4, lá no Francisco Noveleto contra o Mirassol. Esse jogo vai ser às 11 da manhã. Já o Paraná Clube também joga no domingo, só que às 18 horas. Vai até Criciúma, encarar o Criciúma lá no Heriberto Russe. O Paraná Clube agora iniciando uma sequência de jogos contra adversários que estão dentro da zona de classificação. Então, o Paraná aí entra numa sequência complicada, mas já demonstrou evolução, né? Já venceu a primeira do campeonato nesse sábado, né? Quebrou aí uma sequência de 50 dias sem vitórias. O Paraná Clube estava indo para quase dois meses sem vencer. Nesse período foram oito jogos com quatro empates e quatro derrotas. E aí o Paraná quebra aí a sequência negativa. O Paraná Clube ainda está montando o time, né? Teve jogador que foi inscrito no BID ontem à tarde e já estava em campo nesta manhã. Então, aos poucos, o time tenta se remontar para brigar com uma classificação para a segunda fase. Então, o Paraná Clube vence a primeira no campeonato e dá um alívio também lá para os lados do técnico Maurílio Silva, né? Que já estava começando a balançar no cargo. Rodada da Série C segue neste sábado, né? Vou passar aqui para vocês, então, os jogos desse sábado. Às 15h, nós vamos ter o Jacuipense jogando contra o Ferroviário. Esse jogo vai ser lá em Pitoaçu. Às 17h, o Manaus recebe o Tombense. Jogo na Arena da Amazônia e que vale aí a liderança aí para quem vencer, né? Se o Ferroviário tropeçar, o vencedor de Manaus e Tombense vai beliscar a liderança pelo menos até domingo. Aí no sábado ainda, outro time que também briga pela liderança, o Volta Redonda, recebe o Santa Cruz. Esse jogo vai ser às 7h da noite lá no estádio Raulino de Oliveira. O Santa Cruz teve aí vários casos positivos no elenco, vários jogadores sendo colocados em isolamento social. Tem 11 desfalques para a partida contra o Volta Redonda. Inclusive, perdeu seus dois goleiros, né? O titular e o reserva. Vai para o jogo contra o Voltasco, seu terceiro goleiro. Ainda nesse sábado, pelo grupo B, nós vamos ter aí a partida entre Mirasol e Tuana. Esse jogo vai acontecer às 5h da tarde lá em Mirasol. Então, tá aí. Esses aí são os jogos desse sábado do Campeonato Brasileiro e da Série C. Lembrando que hoje à noite, depois de Volta Redonda e Santa Cruz tem live, né? Para a gente repassar a limpo toda a rodada. Então, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e deixa aqui nos comentários, né? Você acha que o Paraná Clube vai conseguir se recuperar e chegar nos quadrangulados? E o Zequinha ou o São José, você acha que escapa do rebaixamento? Ou ainda é cedo para falar sobre isso? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu estou muito curioso para saber. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!